1º Versículo 1º Amém? Amém! E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a Palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. 2º Versículo 1º Entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um povo da terra. Então, acertando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, Simão, faz-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo, Simão, disse-lhe, Mestre, Havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes, que rompiam-se as redes. Fizemos sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. E eles foram encher ambos os barcos de maneira de quase ir a pique. Lendo isto, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenda-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era um companheiro de Simão, e disse-lhes, Jesus a Simão, não temas de... Perdão, não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo em um segredo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o Seu amado Filho, em cuja presença que estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a Sua grandeza e o Seu poder. Opera segundo elas, porque sem Ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso, tudo aquilo que a Tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Em nome de Jesus. Amém. Porém, tomar os ossos, Senhoras? Eu, às vezes, não tenho, mas para ele, na verdade, eu precisaria usar o óculos. É verdade. Mas eu sou, se eu coloco o óculos. A lente passa. Mas, às vezes, as linhas se misturam. Glória a Deus. Amados, aqui fala sobre o chamado dos primeiros discípulos. Eu não quero entrar em muitos detalhes nesta passagem, porque, na verdade, a minha mensagem se baseia no verso 11 apenas, a qual a Bíblia diz que, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é esse. Deixe tudo por Cristo e terá tudo com Ele. Meu Deus! Vou repetir. Deixe tudo por Cristo e terá tudo com Ele. Muitas vezes, muitas vezes, o homem quer seguir a Cristo, ou quer andar com Cristo, mas não quer deixar as coisas para trás. Não quer renunciar o que tem, o que faz, para seguir a Cristo. Nós vemos na passagem bíblica que eles tentaram pescar a noite toda. Eles estavam em busca de peixes. Eles estavam em busca de achar peixes. Por que viviam disso? Eles pescavam durante a noite, além de comer o peixe, eles vendiam o peixe para ter o seu sustento, a sua renda. E a Bíblia diz que eles não pegaram nada aquela noite. Diferente agora de quando Jesus manda que eles voltem ao mar, lance a rede. Pedro, confiando na palavra de Jesus, ele vai, obedece, e nós, como lemos aqui, era tanto peixe que não cabia no barco somente de Pedro, que Jesus estava, mas foi necessário chamar os companheiros. E ambos os barcos foram cheios, as redes estavam se despedaçando e os barcos ficaram tão cheios que parecia que iam a pique, que iam afundar. E daí, quando os barcos estão cheios de peixe, Jesus diz para eles que a partir daquele dia não seriam mais pescadores de peixes, mas de homens, e disse, segue-me, e aquilo que eles lutaram a noite toda e não acharam, aquilo que eles lutaram a noite toda e não encontraram. Agora que eles tinham barcos cheios, eles deixam tudo para trás, diferentemente de algumas pessoas, que se o barco se enche, daí que não quer saber mesmo se que é Jesus. Não entendi, pastor. Tem gente que chega na igreja e às vezes realmente não tem nada. Não tem nem o que deixar. Daí Deus dá um trabalho, tem Deus dá uma porta, daí quando tem um trabalho, tem uma porta, o barco está cheio de peixe, eles preferem ficar com o barco e com os peixes do que seguir a Jesus. E eles deixam os barcos, deixam os peixes. segundo alguns historiadores, dizem que Pedro é atuando uma frota de doze barcos e ele deixa os seus barcos, deixam as redes e vão seguir a Jesus. Seguindo a Jesus, tem renúncia. Às vezes, até aquilo que você mais queria, quando você consegue, você tem que deixar só para seguir a Jesus. Porque o que importa é Jesus. Não é aquilo que eu mais quero. Às vezes, você lutou tanto para ver uma coisa e quando você consegue, você tem que renunciar para poder seguir a Jesus. Por quê? Porque aquilo pode ser um atrapalho para que você possa seguir a Jesus. Seguir a Jesus é renúncia. Os primeiros discípulos chamaram deles, eles tiveram que deixar tudo para seguir a Jesus. Eles aqui deixam os peixes que eles estão que queriam, deixam os barcos, deixam as redes e vão seguir a Jesus. Vão seguir a Jesus. Deixa eu baixar um pouco aqui. E vão seguir a Jesus. logo à frente. Jesus já andando com eles. Curo negroso, cura o paralítico. Mas no capítulo 5, no mesmo Evangelho de Lucas, versículo 27, a Bíblia diz que depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi acertado na recebedoria. Alguma tradução diz ao fã. Para você entender melhor, é um pedágio. Porque as pessoas tinham que pagar. Hoje a gente paga com a lei de carro. Naquela época até que ia dar uma pé. Tinha que pagar esse pedágio. E disse-lhe, segue-me. Versículo 28. E a Bíblia diz que ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Amém. Não diferente de Pedro, João e Tiago, Levi, que também nos conhecemos como Mateus. E quando recebe o chamado de Jesus, ele larga o seu posto naquela alfândega e vai seguir a Jesus. Deixa tudo lá e vai seguir a Jesus. Ele era um publicano, um cobertor de impostos. Trabalhava para o governo. Se fosse hoje, ele era uma pessoa que tem um concurso público. tem um serviço estabilizado, tem um bom salário. E ele simplesmente, irmãos, por um chamado de Jesus, ele larga tudo que talvez ele lutou tanto para conquistar. porque, embora os publicanos, como eram conhecidos, cobradores de impostos, eram odiados pelos seus compatriotas, porque, na verdade, Roma pegava judeus para cobrar impostos de judeus. mas a verdade é, que é o cargo desejado. Porque, quem trabalhava para o governo estava bem. Quem trabalhava para o governo era amigo do governo. e ele larga tudo o que conseguiu, tudo o que conquistou, somente porque Jesus disse, segue. Aleluia. Ele deixa tudo. Levantou-se e o seguiu. E não só o levantou e o seguiu, mas a Bíblia disse que na sua casa faz um banquete. Versículo 29, fez um banquete em sua casa e havia uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele. Ele chamou todos os companheiros de trabalho dele, disse, olha, vamos, eu vou fazer uma festa na minha casa. Aleluia. Porque eu estou muito feliz pela decisão que eu tomei a decisão de deixar tudo por Jesus. Tudo para seguir Jesus. E hoje eu te pergunto o que nós deixamos para seguir Jesus? Porque muitas vezes seguimos a Jesus só quando vemos algum ter sobrando. Mas esses homens a Bíblia diz que deixaram tudo, deixem tudo por Cristo e terá tudo como Ele. Aleluia. Outra passagem que me mostra sobre isso está em Lucas capítulo 14 versículo 33. Jesus fala o seguinte, Lucas 14 versículo 33, ele diz o seguinte, assim pois qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. está entendendo? Amém, Jesus. Aqueles lá, Jesus não disse deixa tudo. Jesus não disse. Jesus não disse, olha, deixa tudo e segue. Ele só disse segue. só que eles entenderam que para seguir a Jesus tinha que deixar tudo na paz. Porque seguir a Jesus é uma nova vida, é um novo tempo, é uma nova fase nas nossas vidas. Deixamos tudo por Ele para conquistarmos tudo novamente por Ele. e Ele diz que quem não faz isso não pode ser seu discípulo. Então, nós vemos que os primeiros discípulos deixaram tudo. Pedro, Tiago, João, deixaram tudo. Nós vemos que Levi, Mateus, deixou tudo e o seguiu. Jesus disse em Lucas Católico 13, se não deixar tudo não pode ser seu discípulo. Agora, Jesus faz algo diferente com um jovem rico. Lucas 18, versículo 22. Eu vou ler de 18 e em diante para você entender melhor. Lucas 18, 18 ao 22. Responderam o certo príncipe dizendo como mestre, que é de fazer para herdar a vida eterna de Jesus? O que me chamas bom? O que é a bom? Senão, em que é Deus. Sabes os mandamentos? Não abuterarás, não matarás, não curtarás, não dirás falsos testemunhos. Onde o teu pai e a tua mãe? E de todas essas coisas tem observado Deus da minha falsidade. Quando Jesus ouviu isso, disse, ainda te falta uma coisa. vende tudo quanto tens e reparte entre os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Você viu a diferença? Os outros, Jesus não mandou de Jamão, só disse Zé. Aleluia. Porque Jesus viu neles, amados, que eles não ficariam presos às coisas, mas deixarem tudo em seguida. Diferente do jovem rico, que Jesus viu nele que ele era agarrado aos meios materiais. E aí, antes de Jesus dizer, segue-me, Jesus disse, falta-te uma coisa, vende tudo que você tem. Jesus não diz, pendeja, vende e dá aos pobres e terás o tesouro no céu e vem e segue. Jesus está dando oportunidade para ele de ser um discípulo da lei. Jesus está dando uma oportunidade para ele de também ser um discípulo. Mas a Bíblia diz que quando ele ouviu isso, ele ficou triste porque possuía muitos pés. Porque Jesus não disse, segue-me sem falar nada como fez aos outros. Porque os pés estavam no coração desse jovem, desse jovem. E se ele ouviu Jesus, segue-me, ainda que ele seguisse Jesus, na primeira diversidade, na primeira luta, ele voltaria para trás. no primeiro momento que ele achasse que poderia correr o risco de não ter pão, ele voltaria para trás porque ele tinha uma riqueza que ele deixou para trás. E Jesus sabendo disse, disse, se você quiser, vai ter que vender tudo para mim, sim. eu não estou dizendo para você que me ouve nesta noite que você não pode ter nada. Eu não estou dizendo para você que me ouve nesta noite que você tem que se desfazer daquilo que você tem, não. Eu quero que você entenda que aquilo que você tem não pode impedir você de seguir a Jesus. Que aquilo que você tem não pode tirar você do foco de seguir a Jesus. Se aquilo que você tem for mais importante do que Jesus, daí você vai ter que deixar, daí você vai ter que abandonar, daí você vai ter que recusar. É como o nosso irmão Marcos testemunou esse tema atrás, que ele trabalha no lugar e, se você continuar aprendendo aqui, você vai perder emprego. Se o emprego fosse mais importante do que Jesus, ele dizia, eu posso perder o emprego. Então, eu paro de pregar. Eu não sei se você viu o vídeo que eu postei ontem, até eu me apavorei, embora que eu sei que o jogador Neymar não vive uma vida na presença de Deus, mas ele cresceu numa igreja. Ele pode estar na vida errada, mas ele crê em Deus. pelo longo tempo, se você não sabe, quando ele era jogador dos santos, ele dava dízimo na igreja, quem completou? Hoje eu não sei, mas na época dava. Dízimo. Eu vi uma reportagem uma vez que ele dava quarenta mil de dízimo por mês da igreja. E agora o PSG, o time que ele defende, fez um contrato com ele de quarenta milhões de reais que ele não pode publicamente falar da sua fé em Deus e nem se manifestar sobre política. E ele aceitou o contrato. Sendo que parada milhões, vamos ser bem sinceros, para nós é muito dinheiro, mas para ele nem é tanto. Costumava ganhar em euros, mas mesmo assim a tentação é tão grande que ele aceitou. e não precisava aceitar. Ele tem nome, tem contrato com o time, ou seja, se quisesse fazer alguma coisa para prejudicar ele, tem um monte de time que ele não para ele. Mas o homem se tem, deixa Jesus, deixa sua fé por causa do dinheiro. E é isso que eu estou dizendo para você nessa noite. Você precisa aprender que tudo que você tem não é mais importante do que Jesus. Tudo que você conquiste não é mais importante do que Jesus. Tudo que você tinha não pode ser mais importante do que Jesus. E se precisar, deixe tudo, mas não deixe Jesus. Mas é Deus. Diferente dos discípulos que Jesus disse sério, deixaram tudo. diferente do João que Jesus disse bem de tudo. No mesmo evangelho de Lucas, eu encontro uma mulher, viúva, que ninguém lhe pede nada, mas ela devia responder a vontade de seu coração. Ela dá tudo que ela tem. Lucas 21 versículo 14 e olhando nele, viu os ricos que lançavam as suas ofertas na árvore do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas e disse-lhe em verdade nos digo que lançou mais do que todas estas todas esta pobre viúva. Porque todos aqueles que depositaram para ofertas de Deus do que lhe sobejava, do que sobrava, mas esta da sua pobreza deitou tudo, perdão, todo o sustento que tinha. Ou seja, os discípulos deixam tudo, alguém não quer vender tudo, mas alguém dá tudo que tem para o frio. eu vi uma vez de um pastor que foi pregar na África e no último dia que ele estava na África ele foi por conta própria, pagou o seu posto para ir com a vontade, foi só fazer missão, mas no último dia o pastor disse para ele nós vamos levantar uma oferta para você, ele disse jamais levantar uma oferta aqui, vamos inconstitucado no Brasil, o pastor disse não, só uma maneira que Deus abençoar esse povo, esse povo tem que ofertar, e daí diz o testemunho, diz o testemunho que a oferta em dinheiro lá, tinha quatro mil africanos em dinheiro, traduzindo por real, deu dezesseis reais, levantaram oito sacos de pão e pão morado, porque eles tem o costume de pegar, eles pegam pão, colocam no bolso e eles tinham dias com esse pão, comendo pedacinho e bebendo água, daí diz o testemunho que chegou o menino e diz, pastor, o que eu tenho é apenas esses dois gomos de megamota, na minha terra é megamota, talvez para você seja mexica, só tem esses dois gomos, eu ia comer um almoço e uma janta, mas minha mãe me disse que se eu der esses dois gomos, Deus vai me dar uma janta e um almoço para mim, disse que ele partiu o coração, disse que o Senhor eu não posso aceitar, o Senhor disse para ele, se você não aceitar, você vai impedir que esse venha no almoço e jante hoje, porque ele morrava dele, e ele ofertou ali, e eu quero dizer por isso, são pessoas, irmãos, que estão desprendidas das coisas, porque as coisas não são maiores do que o todo das coisas, porque as coisas não são mais importantes do que o Deus que criou todas as coisas, às vezes nós estamos agarrados com as coisas e nós deixamos o dono pequeno é tudo, entenda que deixar tudo ou dar tudo tem recompensa, Mateus 19 versículo 27 na mesma passagem do jovem rico só por Mateus agora, mas eu quero ler do versículo 23 em diante Mateus 19 versículo 23 27 disse então Jesus aos seus discípulos em verdade, em verdade vos digo que é difícil entrar o rico no reino dos céus, morro cabelo nos digo que é mais fácil passar o cabelo pelo fogo de uma agulha do que entrar o rico no reino dos céus, os seus discípulos ouvindo isso adivinaram-se muito dizendo quem poderá depois salvar-se, Jesus olhando para eles diz aos homens é impossível mas para Deus tudo é possível então Pedro tomando a palavra disse eis que nós deixamos tudo eles deixaram o que? tudo eu não ouvi eles deixaram o que? tudo e te seguimos qual será então o nosso galardão verso 28 Jesus lhes disse-lhes em verdade em verdade e vos dico que me seguistes quando na regeneração o filho do homem se acertar no trono da glória também vós vos acertareis sobre doze tronos para ajudar as doze crentes a ela verso 29 e todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou mulher ou filhos ou terras por amor do meu nome receberá cem vezes mais tanto nesta vida e por fim a vida eterna aleluia quem deixa tudo 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 o que você deixar tudo o que você renunciar Jesus disse vou dar cem vezes mais nesta vida e por fim a vida eterna está entendendo? o que você deixa por Jesus ele diz nesta vida que vai nos dar cem vezes mais e por fim ainda vai nos dar a vida eterna eu não posso deixar de falar o que é uma realidade de hoje você viu o que ele fala no versículo 29 toda que ele tinha deixado digam-me casas casas ou irmãos ou irmãs ou irmãs ou pai ou mãe ou mãe ou mulher ou filhos ou terras por amor do meu nome ele não diz que você tem que seguir os irmãos ele não diz que você tem que seguir a tua mulher ai pastora eu vou seguir meu marido meu marido tomou essa decisão ele não diz isso ai pastora eu vou ter que seguir a minha mulher que é a mulher ele não diz isso eu vou seguir meu pai eu vou seguir ele não diz isso eu vou seguir os meus filhos ele não diz eu tenho falado isso porque é uma realidade eu tenho vivido isso pessoas que às vezes não tem nada a ver por causa de um membro da família toda a família se junta e segue essa pessoa mesmo que ela esteja na hora a Bíblia não diz isso a Bíblia diz que a gente tem que seguir Jesus 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 se a tua mulher não está contente de alguma coisa e ela está errada ela tem que se retratar ela tem que se consertar ela tem que mudar ela tem que se transformar ela não quer mais vir na igreja você não pode deixar de vir na igreja por causa dela o filho está revoltado está triste você não pode deixar de vir na igreja por causa do filho você cede a Jesus eu cresci meu mal vim dizendo assim os pregadores falavam isso primeiro família depois Deus e terceiro lugar na igreja tem alguns que diziam primeiro Deus família depois igreja tem alguns e mostra na Bíblia eu já li 40 vezes um versículo embora que uma doutrina não pode ser baseada em cima de um versículo aonde esteja escrito que família está em primeiro lugar em alguma coisa a Bíblia diz primeiro é um reino e a sua justiça é o que a Bíblia diz o que Jesus disse quando o pai e a mãe pegou a mãe e irmãos estavam lá fora tua mãe e meus irmãos queriam falar com você que tinham privilégios a casa estava cheia não queriam ficar entrando se apertando passando pelas pessoas para falar com Jesus Jesus é nosso parente é meu filho é nosso irmão diz que nós estamos aqui Jesus olhou e disse pegou uma mulher e disse eis a minha mãe olhou para os que estavam à sua volta e disse eis os meus irmãos por aquele que fizer a vontade do meu pai esse é minha mãe e meu irmão Deus Aleluia eu não posso deixar ensinar você eu não posso deixar ensinar você você tem que seguir Jesus seu alto tem que ser Jesus e a palavra e se alguém na tua família tiver errado eles podem ser porque se todos seguirem o errado todos um dia não se acordar se você quer 100 meses mais nesta vida não tenha medo de deixar tudo por Jesus sabe por que que muitas vezes a nossa oração não é respondida sabe por que que aquilo que nós queremos às vezes nós não recebemos é porque nós não conseguimos renunciar coisas por Jesus quando eu deixo tudo por ele e tudo muitas vezes é amizade tudo muitas vezes são coisas materiais tudo muitas vezes é pessoas próximas a nós quando você olha é diferente porque assim como ele espera de você o tudo ele está pronto para te dar tudo quer ver Mateus 21 22 Jesus respondendo disse na verdade eu vos digo se tiver desfé e não duvidar não só farei isso que foi feito a figueira mas também se a este monte disseres move-te e lança-te no mar isso será feito 21 de nós em todas as coisas tudo o que pedires em oração credo recebereis tudo o que pedires em oração credo recebereis agora eu te pergunto quem não deixa tudo por Jesus vai ter tudo o que pedirei João 14 13 alguém lê aí eu sei que decora mas eu quero que você leia João 14 13 bem alto bem forte o que ele diz? tudo que perdi no meu nome eu farei para que o meu pai seja glorificado o meu filho se você quer o tudo de Deus não tenha medo de deixar tudo morrer João capítulo 15 versículo 16 diz na palavra do Senhor não foi vós que escolheu mas Deus escolheu e vos somente para que fazes desfruto e o vosso fruto amados permaneça a vida eterna a vida que tudo que pedires no meu nome eu o conceda está falando que ele nos escolheu para dar fruto o nosso fruto é as almas que nós ganhamos e as almas que nós ganhamos tudo como pedir no nome dele ele vai conceder está entendendo se nós queremos o tudo não podemos negar as vezes nem vai ser necessário você deixar mas você deve orar a Deus e dizer Senhor eu deixo o tudo pelo Senhor pelo Senhor nada da minha vida é mais importante do que o Senhor e ele pensa que você dá com o teu coração mas ele nem vai precisar de você deixar nada mas só de você falar que você renuncia tudo por ele amados quando você orar vai ser diferente porque assim como você deixou tudo ele te dá tudo cem vezes mais cem vezes mais aleluia deixe tudo por Cristo e terá tudo eu não deixo nada para trás e ainda estou querendo mais coisa se o que você já tem já é suficiente para você nem me seguir se o que você já tem já atrapalha você de me seguir se eu te dar mais ainda daí que acabou mesmo eu dou preços as coisas materiais eu só quero trabalhar só quero trabalhar só quero ganhar dinheiro só quero casa boa só quero carro novo só quero conquistar coisa melhor cada dia não que você não possa ser digno mas não pode ser a prioridade e quando chegar em conquiste mas com a consciência que você um dia vai deixar na marra tudo vai ter que ir embora e daí eu quero mais eu quero mais eu quero mais enquanto mais eu quero menos Cristo eu quero menos Cristo no símbolo e daí eu morar Senhor eu quero ainda eu quero ainda conseguir isso eu quero ainda fazer aquilo o céu o que ele tem já é demais até dar uma luz ter um relacionamento está entendendo? diga bem coisas não podem ser maiores do que Jesus na sua vida não tenha medo de renúncias na sua vida porque as renúncias que você faz serão recompensadas por ele e ele te abençoará em nome de Jesus deixe tudo se for preciso mas segue Jesus deixe pessoas se for preciso mas segue Jesus deixe tudo mas siga a Jesus e não vai te faltar nada porque tudo que você precisar ele vai te dar amém quem entendeu diga graças a Deus graças a Deus se coloca de pé na presença de Deus amém e vamos orar o Senhor nesta hora em nome de Jesus